Professor Alceu Totti, nesta aula teremos na 180.9 um assunto bastante intrigante, as máscaras de oxigênio usadas nos aviões. As máscaras de oxigênio utilizadas em aviões contém superóxido de potássio sólido. Quando a máscara é usada, o superóxido reage com o CO2 exalado pela pessoa e libera O2, necessário à respiração. Muito bem, o que temos a dizer é que potássio é um metal alcalino, metal alcalino de carga mais 1. Quando ele reage com oxigênio, ele forma o óxido de potássio. Se o oxigênio tem carga 2 e o potássio tem carga 1, a fórmula é K2O, onde os átomos de potássio cedem um elétron para o oxigênio que tem 6 na última camada. Pegando um elétron desse potássio e um elétron desse potássio, o oxigênio completa o seu octeto. O potássio é K1 mais 1 e o oxigênio é ânion menos 2. Óxido. Óxido esse, que tendo metal alcalino, é um óxido básico, o contrário do que foi o óxido de carbono, que é um ametal. O óxido de carbono foi um óxido ácido, produzindo ácido na água e reagindo com base como se fosse ácido. O óxido de potássio é o contrário. O fato de ter metal é um óxido básico, reage com água dando base e vai reagir com gás carbônico como se fosse um ácido. Óxido básico com óxido ácido vai dar um sal. Óxido de potássio. Acontece na aula 121.1, o estudo dos peróxidos. O que vem a ser um peróxido? Peróxido. Um peróxido é quando há uma ponte peróxido, quer dizer, o oxigênio ligando a um outro átomo de oxigênio. Então o peróxido é formado por dois átomos de oxigênio que estão na ponte peróxido, aonde o potássio entrega um elétron para cada átomo de oxigênio, que tendo seis elétrons consegue compartilhar um do átomo do lado, da sete, e recebe ionicamente um do potássio. Então nós temos dois K e dois O. Esse é o peróxido. O que é um peróxido? A aula 121.1 é o óxido no qual o oxigênio tem carga 1 ao invés de carga 2, porque ele só recebe um elétron. A carga dele, o NOX do oxigênio, é 1 ao invés de ser meio. Se o óxido de potássio produz base dentro d'água, então é um óxido básico, e também reage com ácido como se fosse base, reage com óxido ácido como se fosse óxido básico que ele é. O peróxido, aquele que tem um segundo átomo de oxigênio, também é produtor de base. Com um detalhe, quando o peróxido de potássio reage com gás carbônico, fazendo papel de base, ele produzirá o carbonato de cálcio e vai liberar meio oxigênio. Então, um mol de hidróxido de peróxido de potássio vai produzir um mol de carbonato de potássio, dois potássios de cada lado. Uma quantidade de CO2 vai dar uma quantidade de CO3, pegando esse oxigênio, formando o terceiro átomo do carbonato. E observe, eu tenho dois aqui e mais dois aqui, dá quatro. Se três oxigênios estão aqui, está faltando um. Esse oxigênio a mais, o quarto átomo de oxigênio, sai na forma de gás oxigênio, só que na proporção meio. E, assim como o peróxido teve esse problema de ligar oxigênio com oxigênio e produzir gás oxigênio, existe o superóxido. Qual é, essencialmente, a diferença de óxido para peróxido e superóxido? É o NOX do oxigênio. Se o potássio é fixo, mais um. Se o potássio é fixo, mais um. Qual é o NOX do oxigênio no óxido? No óxido é menos dois. Qual é o NOX do oxigênio no peróxido? É menos um. E qual é o NOX do oxigênio no superóxido? O NOX do oxigênio no superóxido é menos meio. Por que menos meio? Porque se o oxigênio faz uma ligação entre si, de seis elétrons que ele tinha, consegue um sétimo. O oitavo vem do potássio. Só que tem um potássio só. Esse elétron do potássio fica em ressonância. Quer dizer, fica sendo utilizado pelos dois oxigênios. Então, concretamente, o potássio deu elétron para, digamos assim, para meio daqui e meio daqui. Essa situação o classifica em superóxido. Em termos práticos, o que faz um superóxido? Percebam, a característica está determinada. Qual é o NOX desse oxigênio? Tem que dar uma carga total. Para dois átomos vai ser a metade dessa carga para cada um. Se o óxido de potássio é um óxido que produz base e que reage com óxido ácido, o peróxido também produz base e também reage com o óxido ácido. O superóxido também. O superóxido de potássio reage com o gás carbônico, dando um sal e oxigênio. Se o superóxido já deu meio oxigênio, o superóxido vai dar uma quantidade inteira de oxigênio. Esta é a qualidade usada, aplicada nas máscaras. Esse gás que usa a máscara, esse gás que é produzido, ao fazer contato com esse sólido que está na máscara, a reação química do gás carbônico exalado pelo usuário da máscara. O CO2 exalado, com esse sólido, concretamente vai dar oxigênio. Então, a pessoa que está com aquela máscara fixa e não pode tirar para não dar emanação desse gás, esse gás que foi péssimo para os astronautas, esse gás é útil. É com esse gás que se produz oxigênio. Lá no caso da espaçonave, tinha que tirar. Tinha que tirar e não se produzia oxigênio. Na máscara, é produzido oxigênio. A química é maravilhosa. A máscara retira e põe. Retira o ruim e põe o bom. E tudo respirando. Tudo direto. O que sobra para nós? Sobra para nós a necessidade do balanceamento. Por quê? Porque eu estou percebendo que do lado direito eu tenho dois potássios. Se eu tenho dois potássios na forma de carbonato de potássio, eu vou precisar de duas quantidades aqui para acertar os dois potássios. Vou manter uma molécula de carbonato de potássio? Se eu mantiver uma molécula, eu tenho um carbono. Então, eu vou fixar em um o coeficiente do CO2. Agora vem a contagem do O. Quantos oxigênios? Eu tenho dois em uma molécula de CO2 e tenho quatro. Eu tenho quatro oxigênios em duas moléculas do superóxido. Bem, então, óxido, peróxido, superóxido. Por quê? Porque o NOX, o oxigênio, está sendo menos meio. Menos meio é a característica do superóxido. Então, vamos lá. Quatro mais dois, seis. Se aqui eu tenho três, três, faltam quantos? Para completar a minha conta, faltam três. Se eu colocar três aqui, vai me dar seis. Ou é? Então, eu pego a metade. Pego a metade. Então, vamos conferir de novo. Dois vezes dois, quatro, mais dois, seis. Três, mais três, seis. Conferiu. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que um mol de superóxido reage com um mol de CO2, vai me produzir um mol de carbonato de potássio e vai me dar três mols, três sobre dois. Um vírgula cinco mol de oxigênio. Essa aqui é a proporção estequiométrica dada pelos coeficientes. Proporção essa que será essencial na resolução do meu problema. Vai ser o fator unitário. Na letra A, eu estarei relacionando o superóxido com o CO2. Então, a briga é do lado esquerdo. Qual é o valor dado? Eu vou ter um valor dado, que será multiplicado por fatores unitários, até chegar no valor desejado. Pois bem, qual é o valor dado? O valor dado será 0,1 mol de CO2. Então, o usuário da máscara está produzindo um décimo de mol de CO2. Se o meu problema é o superóxido, eu parto pelo primeiro fator unitário. Eu vou sair de CO2 e ir para o superóxido. Então, eu vou colocar um mol de CO2 no denominador para poder cortar com o mol do CO2 no numerador. E vou colocar o correspondente dele de superóxido, que são dois mols de KO2. Muito bem, como eu quero a massa, eu vou direto para os finalmentes. Eu vou multiplicar agora esse mol de superóxido de KO2 pelo peso correspondente. Não é verdade que um mol pesa tantos gramas? Se eu cortar o mol do superóxido, eu vou ter a massa do superóxido, que já é o fim da questão. Bem, então, quanto que vale? Qual é o peso? A gente sabe que o potássio tem número 19 e massa 39. O oxigênio tem número atômico 16 e massa atômica 16. Então, eu vou pegar um potássio, que é 39, e dois oxigênios. 16 vezes 2, 32, 41, 71. O seu mol são 71 gramas. Não é verdade que um mol de superóxido de potássio pesa 71 gramas? É! Se a grandeza de cima é igual à grandeza de baixo, eu estou multiplicando pela unidade. Multiplicar pela unidade não altera a grandeza. Não altera a grandeza, mas elimina o indesejável. Aí, eu, que já tinha saído do CO2 passado para o superóxido, pulo agora de mol de superóxido para gramas de superóxido. E, pergunta, qual é a massa? A massa será essa que der o resultado da conta. Conta essa de 0,1 multiplicado por 2, multiplicado por 71, dividido por 1. Meu amigo, moleza! A unidade já está determinada. O que der serão gramas de superóxido. Então, isso vai me dar quanto? Dá 172. Multiplicado por 1 vai dar quanto? 172 era a conta. Multiplicado por 0,1, 17,2 gramas de CO2. Naquelas máscaras, existe o superóxido e, para uma viagem sossegada, tem que ter uma quantidade boa de superóxido. No caso, serão utilizados 17 gramas, se forem emanados 0,1 mol de CO2. Então, a viagem será tranquila. Com a descompressão da cabine, as máscaras de oxigênio cairão, você já sabe. Vamos para a segunda parte. Qual o volume de oxigênio a 0 graus, 760 milímetros? Opa! 0 graus não é a temperatura normal? 760 milímetros não é a pressão atmosférica equivalendo a 760 milímetros de mercúrio? Pois bem, quando fala de 0 graus e fala da pressão atmosférica normal, eu logo imagino CNTP. E CNTP me lembra o quê? Me lembra que um mol, ele tem um peso, um mol pesa. E quanto que pesa um mol? A massa molecular em gramas. Muito bem. E nesta massa molecular, o mol possui o quê? Possui um monte. E qual é o monte? 6,02, 10 a 23 moléculas. Número de Avogadro, que você aprendeu muito bem lá atrás. E, como nós estamos falando de 0 graus e temperatura normal, é condição normal de temperatura e pressão. Se eu estou falando de um gás, qual é o volume que esta quantidade de moléculas, que esta massa molecular em gramas ocupa? 22,4 litros. Então, a informação do 0 graus e do 760 é para eu usar 22,4. Número de Avogadro. Número de Avogadro na quantidade de moléculas e número de Avogadro no volume, naquela hipótese que virou lei em 22,4 litros. existe essa quantidade de moléculas e essa quantidade de moléculas ocupa esse volume. Olha lá atrás. Está tudo explicadinho nas aulas anteriores. Muito bem, senhores, senhoras, senhoritas, senhoritos. Vamos à segunda parte. Qual o volume de CO2? Esse é o valor desejado. A partir de quê? 0,4 mols. Então, vamos ao trabalho. Eu que tenho 0,4 mols de CO2. Muito bem. Então, esse é o cálculo que tem que ser feito antes do avião decolar. Tem que ter um cálculo de superóxido suficiente para a viagem. Dependendo da distância, do tempo, são feitos cálculos e tem que elevar quantidade suficiente. Vimos na questão anterior, se for produzido essa quantidade de CO2, tem que elevar, no mínimo, essa quantidade de superóxido. Bem, se levar esta quantidade de hiperóxido, qual o volume de O2? Bem, qual é? Onde é que está? Eu tenho informação desse e eu quero entender este. Então, a estequiometria agora será 2 de superóxido para 1,5 de oxigênio. E é para isso que eu vou. Eu vou pegar esta quantidade de superóxido e vou eliminar. Eu não quero quantidade de superóxido. Eu quero quantidade de O2. Então, eu que tenho na minha relação 2, eu tenho que colocar aqui 2 mols de superóxido. 2 mols de superóxido correspondem a 1,5 mol. Então, eu vou colocar aqui 1,5 mol de oxigênio. Muito bem, como eu dizia lá nas aulas do início dessa matéria, é como naquele filme muito lindo, de Ponte Paterabitia. Eu vou pegar o cipó e vou para o mundo mágico. E qual é o cipó que me leva para o mundo mágico? A proporção molar de acordo com seus coeficientes. 2 mols de superóxido correspondem a 1,5 mol. Isso me elimina o indesejável. Aí eu fico com mol de CO2. O que eu quero do CO2 mesmo? CO2 não, eu fico com O2. O que eu quero do O2 mesmo? O seu volume. Bem, se está, se é um gás, se está na CNTP, eu sou intimado a usar o 22,4 litros. Se cada mol, cada 1 mol de O2 ocupa 22,4 litros, eu elimino o mol do CO2 e chego direto em litros de CO2. Então, a partir do superóxido, eu vejo que na relação de 2 mols de superóxido para 1,5 mol de oxigênio, eu terei o volume de oxigênio a partir de uma grandeza de superóxido. Se me diz o problema de que nós temos que conseguir reagir com 0,4 mols de CO2, a partir desse valor e a partir da relação 2 mols de CO2 para 1,5 mol de O2, eu terei a simplificação da unidade indesejada e o aparecimento da substância desejada, que é O2, na forma de mol. Se o meu problema fala de condições normais, eu sou intimado a usar o 22,4 como volume para um gás que esteja nas condições normais, como é o caso. Então, direto aos fenômenes, um mol de O2 não ocupa 22,4 litros, da mesma forma que eu eliminei mol de superóxido entrando com mol de O2, eu vou sair de mol de O2 para litros de O2. E a resposta, fazendo a continha de 0,4 vezes 1,5 vezes 22,4 sobre 2, primeiramente, simplificando para facilitar, 9 esfora, 6,76 litros de O2. Para reagir com 0,4 mol de superóxido, eu vou ter uma produção de 6,76 litros de O2. A respiração que elimina o CO2 vai precisar de 0,4 mol de superóxido, produzindo 6,76 litros de O2. Não é bonito? É racional, é prático, inteligente. Química é fácil. Tote ao seu disposto.